Olá, a República Árabe Síria enfrenta desde 2011 uma guerra civil que já deixou pelo menos 110 mil mortos, segundo a Organização das Nações Unidas. O conflito gerou uma crise humanitária naquela região que destruiu a infraestrutura do país e gerou uma onda de refugiados sírios. Além das contestações internas, existe a ameaça de uma intervenção militar dos Estados Unidos, o que está reacendendo tensões da época da Guerra Fria entre Ocidente e Oriente por conta do apoio da Rússia ao regime sírio. Agora, Bachar Al-Assa tem uma semana para entregar todas as armas químicas e evitar que a Síria sofra um ataque militar. Passados dois anos e meio do início do conflito, a Primavera Árabe Síria se transformou em uma guerra civil. A tensão mais recente no conflito foi registrada em agosto, quando a oposição ao presidente Bachar Al-Assad denunciou mais de mil mortos em um massacre com o uso de armas químicas em subúrbios de Damasco controlados pela oposição. O governo vem negando essas acusações, apesar de os Estados Unidos e países aliados dizerem ter provas em contrário. Observadores da ONU foram autorizados a irem até o local para investigar se houve uso de armas químicas. Após o incidente, aumentaram as conversas sobre uma possível intervenção internacional no país, liderada pelos Estados Unidos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu, mas não chegou a acordo, pois Rússia e China usam seu poder de veto para barrar uma resolução que permitiria atacar a Síria. O presidente estadunidense, Barack Obama, fez um pronunciamento dizendo que decidiu que o país deve adotar uma ação militar contra alvos do governo sírio, mas ressaltou que irá buscar a aprovação do Congresso norte-americano antes de fazê-lo. A crise na Síria e as repercussões desse conflito nas relações internacionais será o foco do nosso debate de hoje do programa Mobiliza. Nós convidamos aqui no estúdio para tratar do tema a Gabriela Mesanotti, que é professora de Relações Internacionais da Unisinos. Também Diego Pautasso, que é professor de Relações Internacionais da ISPM. E Silvia Feraboli, que é professora de Relações Internacionais da Uniriter. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Muito obrigada. E eu vou começar contigo, Gabriela, perguntando. Esse ataque deve ocorrer ou o Obama ainda pode suspender essa intenção caso a Síria aceite a proposta russa de entregar todo o arsenal químico ao controle internacional? Bom, o problema sírio é um problema complexo e a resposta do Obama, na verdade, é uma demonstração da necessidade de uma demonstração de autoridade dos Estados Unidos no cenário internacional, na perspectiva de seu poder na região. Então, desde o início, eu sempre venho comentando, é que parece não existir uma real intenção do governo de uma intervenção na região. Mas eu gostaria de puxar até para a tua entrada um ponto, quando vocês colocam que a SAD teria uma semana para entregar as armas químicas ou seria, então, receberia a resposta da comunidade internacional de uma intervenção militar. Isso é um ponto que eu gostaria de explicar porque nós temos dois ramos inteiros dentro do direito internacional que vão cuidar das questões relacionadas a esse conflito. De um lado, a gente tem o direito internacional humanitário, que é o ramo que vai disciplinar o comportamento das partes ao longo do conflito. Então, é o ramo que vai dizer que a gente não pode usar armas químicas, vai dizer que a gente não pode usar armas que não fazem distinção entre civis e combatentes, que vai lá das convenções de Genebra de 1949, nós temos quatro, mais dois protocolos adicionais que vão cuidar do assunto do conflito armado, da proteção das pessoas, dos civis, etc. Então, a gente tem todo um ramo que cuida da condução do conflito. E outro ramo que vai cuidar da parte da legitimação da ação, do uso da força. Essa parte, a chamada use contra bellum, é o direito contrário hoje ao conflito, essa parte hoje vem regulamentada na Carta das Nações Unidas. Então, o que eu gostaria de frisar nesse primeiro momento é que, mesmo diante do maior desrespeito ao direito humanitário, a maior catástrofe humanitária, nós não temos hoje a possibilidade do uso da força unilateral por um Estado, a revelia do Conselho de Segurança da ONU. Então, não existe essa possibilidade hoje. Então, as pessoas acham, o senso comum, as pessoas entendem que basta o Obama pedir ao Congresso, que nem há essa necessidade no direito constitucional norte-americano, mas que bastaria essa autorização do Congresso para a legitimação dessa ação do governo norte-americano. Então, isso não é assim. Então, nós temos um sistema de segurança coletivo e um ato fora desse sistema é considerado um ato de agressão. Então, esse ato de agressão, ele inclusive pode ser responsabilizado, já foi tipificado, claro, a gente só vai poder usar isso a partir de 2017, mas já existe uma tipificação do ato de agressão no próprio Tribunal Penal Internacional. Então, aqueles governantes que agem desrespeitando a Carta da ONU, especificamente com relação ao uso da força, poderiam, se tivessem ratificado o TPI, depois vários detalhes que a gente pode explicar mais tarde, poderiam ser responsabilizados por isso. Não é o caso aqui porque a Síria não é membro e o Conselho de Segurança não parece ter nenhuma vontade de indicar Assad ao Tribunal Penal Internacional. Mas, então, existe essa base normativa internacional que regulamenta toda essa ação. A questão é, nesse caso específico, o governo Obama não tem a intenção de desestabilizar o poder interno da Síria. Para eles, é muito mais interessante manter o regime, manter o balanço de poder, negociar uma questão interna, talvez um pouco mais espalhada em alguns outros grupos, do que simplesmente trocar o regime, que pode ser algo muito pior. Nesta linha da Gabriela, Diego, quais são os verdadeiros interesses em jogo dos Estados Unidos para atacar ou não a Síria? E também, falando um pouco sobre esse Conselho de Segurança da ONU, como ele funciona para poder regularizar uma situação como essa? Eu acho que para discutir essa questão tem que fazer um recuo no tempo. Ou seja, o que está por detrás dessa intervenção na Síria é a guerra global ao terror, que começou em 2001 por conta dos atentados de 11 de setembro. A partir dali, e isso é importante desmistificar, a guerra global ao terror é um instrumento de expansão da política externa americana no século XXI. É disso que se trata. Por uma razão muito simples. Os Estados Unidos jogam com vários atores, não só no Oriente Médio, no objetivo de alargar a sua presença. Tanto é verdade que, por um lado, os Estados Unidos usam o argumento do combate ao terror, por outro, financiam grupos ligados à Al-Qaeda, na Síria, na Líbia e desde a origem no Afeganistão, contra regimes reconhecidamente laicos e, pelo menos, menos autoritários que outras monarquias conservadoras do Golfo Pérsico, por exemplo. Então, a primeira questão fundamental é essa. A segunda questão, tangenciando o ponto que a Gabriela colocou, diz respeito ao Conselho. Na verdade, os Estados Unidos se atribuem o poder de polícia, de normatizar e determinar onde é ameaça e onde não é ameaça. Onde é democrático, onde não é democrático e qual regime nós vamos, digamos assim, substituir. E o caso da Síria, na minha opinião, apesar de ter sido um governo relativamente previsível, os Estados Unidos, o Ocidente e a Arábia Saudita, uma série de atores trabalhando para demovê-lo de sua posição. E as informações, isso é importante, o governo da Síria, salvo o apoio russo e, um pouco mais discreto, o chinês, é um governo que está parcialmente isolado e quase toda a produção de informação vem de agências cuja sede são os países ocidentais. Então, a leitura que a gente faz é sobre elas. Sobre a própria questão das armas químicas, é preciso deixar claro que há muita controvérsia em torno disso. Por exemplo, a Agência de Inteligência Americana constatou que haviam sido mortos 1.429 sírios por conta do uso da arma química. A agência francesa, 281. Isso não tem precisão nenhuma. Ora, se você não consegue contar um corpo, você não vai conseguir contar uma molécula e a origem dessa molécula. Ademais, existe um histórico americano de truque sujo, ou seja, de criar fatos políticos para legitimar a entrada da guerra, que vem lá da intervenção em Cuba, no final do século XIX, passa pela intervenção no Vietnã, quando forjaram um atentado no Golfo de Tonkin, e vem recentemente o caso do Iraque, em 2013, onde era reconhecida a inexistência de armas químicas. Ademais, o precedente de uso de armas químicas é dos próprios Estados Unidos, que usaram no Vietnã, usaram na Nicarágua contra os contras, usaram, forneceram ao Iraque para usar contra os curdos na guerra do Irã. Eu acho que essa aqui é a questão fundamental. E agora, a própria alegação do direito humanitário é um pretexto para intervir na Síria, porque a morte com arma química é pior do que a morte com arma convencional. Ou seja, morreram 110 mil pessoas na Síria, mas os 800, 200, 150 que morreram com arma química e que permitiriam o uso do recurso à força e da intervenção de forma unilateral, porque provavelmente sem o apoio da Rússia e da Síria, para resolver o problema de um regime que a gente considera autoritário. Mas provavelmente, certamente, menos autoritário que o Saudita ou o regime do Catar, que são aliados fundamentais dos Estados Unidos naquela região. Agora, Silvia, quais seriam as consequências para o mundo se realmente esse ataque à Síria fosse liderado pelos Estados Unidos? Eu não sei. Eu acho que tem uma coisa muito importante a ser um complemento a essa discussão antes de responder essa questão. É o fato de que a gente está tratando a Síria mais ou menos como os Estados Unidos tratavam Cuba durante a crise dos meses em Cuba. Quero dizer que Cuba não existia, né? Assim, a posição cubana, Cuba como um ator não existia. Era só um palco onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam poder. Então, Cuba como uma posição subalterna, subordinada, até mesmo feminina, a gente poderia dizer. E agora a Síria, na maior parte das discussões, ela se coloca da mesma maneira. O que acontece é que a gente fala da Síria como a Síria fosse só um lugar onde as coisas acontecem, onde grandes forças internacionais operam no sentido de disputar algum poder global. E a Síria é uma região onde a coisa acontece. Mas eu acho que a gente tem que ver a Síria como um ator importante, ver as dinâmicas que estão acontecendo na Síria hoje como uma questão interna síria. E isso deve ser fundamental, até para a gente poder responder essa tua questão, que é as consequências para o mundo. Para o mundo não vai ter muita consequência. O que interessa é o que vai acontecer com a Síria, se um ataque realmente ocorrer. O que eu acho que não vai ocorrer. Porque a gente está esquecendo que a Síria não é só um lugar onde as coisas acontecem, onde há disputas de poderes globais. A Síria é um ator internacional, um ator regional dos maiores entre os países árabes. E muitas das questões que estão ocorrendo lá hoje são questões internas sírias. Eu acho que a Primavera Árabe, ela abriu uma... Ela lançou luz, assim, a chama da revolução na região. E sim, um conjunto de ditaduras estão sendo derrubadas. E o regime Assad é mais uma dessas ditaduras que vão ser derrubadas, sim. A questão é, logicamente, quando acontece, quando a Rússia começa a se meter em os Estados Unidos, a gente faz o quê? A gente acaba reproduzindo o discurso global de tratar um conflito interno como um conflito, a gente retoma a época de Guerra Fria. Só que a gente está esquecendo que existem dinâmicas internas dentro da Síria, que esse regime já era para ter sido derrubado há muito tempo. E eu até acho estranhismo que ainda não foi. Deixa eu aproveitar, Silvia. Por que manter, então, a Assad no poder? Bom, uma coisa é, o Assad, essa família, o regime, não é nenhum governo, essa família está no poder desde a década de 70. Eles têm um conjunto de... Hoje, depois da destruição do Iraque, a Síria é o país mais armado do mundo árabe e é o único país capaz de rivalizar com o Israel. Só que as fronteiras entre Israel e a Síria, como estão nos últimos 10, 20, 30, 40 anos, completamente estabilizadas. Ou seja, não tem nenhum motivo, por exemplo, para a comunidade internacional, que não existe uma comunidade internacional. Não tem nenhum motivo para os Estados Unidos ou para a Rússia, alguém querer tirar o regime de Assad ali. Por isso que eu insisto que isso é um problema interno que está extrapolando para questões internacionais, exatamente porque a gente se recusa a ver a Síria como um ator e até o Assad mesmo como um ator internacional e eleva para o debate entre os grandes poderes, meio que retomando um discurso de Guerra Fria, que eu, sinceramente, acho que deveria já ser superado. Agora, Gabriela, o que poderia acontecer se o Assad ficasse no poder e se ele fosse retirado? Porque comenta-se que o caminho para o poder, o arsenal químico do país ficaria, inclusive, livre para os terroristas islâmicos. Tu acreditas nisso? Acredito. Acho que há um perigo maior para a estabilidade da região. A queda de Assad pode significar um problema maior para o mundo em geral. Inclusive para nós, que eventualmente receberemos mais refugiados de lá, inclusive o Rio Grande do Sul, que tem um programa de reassentamento solidário, junto com a CNUR, da ONU. Mas, independentemente desse detalhe, eu gostaria de resgatar a questão da fala do Diego quando ele traz a questão do uso do argumento humanitário para os conflitos. Porque o que acontece? A gente vê, na atualidade, a gente vê Líbia como o histórico desse conflito. O que aconteceu na Líbia deveria acontecer na Síria, se nós pensarmos na realidade interna do desrespeito às normas internacionais, digamos assim. Então, a gente tem, desde a década de 90, a gente tem no cenário internacional uma nova reestruturação de poder e a gente tem, com maior frequência, o uso do discurso humanitário para o objetivo estratégico utilitarista de intervenções. Então, ao longo de toda a década de 90 e depois, com o 11 de setembro e a reforma da ONU, o que começa a acontecer ali? Eles começam a pensar em outras formas de viabilizar uma intervenção maior da comunidade internacional nas regiões necessárias. Quais são as regiões necessárias? De algum interesse, né? Então, assim, a gente não vai ter o uso... Aí eles lançam um instrumento que é o Responsibility to Protect, responsabilidade de proteger. Então, existiria, hoje no mundo, a responsabilidade de cada governante para com o seu cidadão. Então, ele não pode ser, o governo não pode ser, o Estado não pode ser um failure state, que a doutrina fala, quer dizer, um Estado fracassado, e muito menos ser um rotten state, que é o caso do Assad, que é o governo que está, de fato, desrespeitando, que está usando armas químicas, que está bombardeando civis. Então, se ele é um rotten state, o que esse instrumento diz é que a soberania, o próprio governo deu essa possibilidade da soberania daquele Estado ser desrespeitada e a comunidade internacional, então, tem essa possibilidade de intervenção. E aí, o que acontece? A maioria da doutrina vai entender que a responsabilidade de proteger, ela só serve para viabilizar ações no âmbito do capítulo 6º e 8º da Carta. Quando a gente não está falando de uso militar, então, quando a gente está falando de uma assistência humanitária, até o limite da operação de paz, então, possibilitar a ação das agências na região. Então, vou possibilitar a ação do Acnur, possibilitar a ação do CICV, então, vou deixar que isso aconteça. Mas não no âmbito do capítulo 7º, que é o uso da força militar. Então, mesmo utilizando o Responsibility to Protect, a gente não poderia estar tendo uma intervenção nesses termos propostos pelo Obama. E há muitas perguntas ainda que ficam no ar, né? Se essa intervenção dos Estados Unidos realmente vai resolver o conflito na Síria. A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguida. Não saia daí! E voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate a crise na Síria e as suas repercussões. A nossa reportagem foi ouvir a opinião de outros três especialistas sobre o tema. Vamos ouvi-los. A questão da Síria, e até falando por experiência própria, sou descendente de sírios, ela já vem se arrastando há mais de duas décadas. Desde a época do presidente Rafs al-Assad, que era o pai do atual presidente Bashar al-Assad, se faz um governo ditatorial e propriamente dito terrorista, de pressão com a população e de uma minoria que está no poder, que é uma minoria chamada de al-lawitas, que é uma ramificação dos chiitas, que estão com um braço de ferro no poder. Durante os últimos anos, nós temos um levante iniciado pela Primavera Árabe, em que a população se levantou para tentar derrubar o governo da Síria, e o governo da Síria fez verdadeiras atrocidades, dizimou cidades e utilizou até armas químicas no seu próprio povo. E esse é um processo que, aos olhos do mundo, se parece muito normal, porque dizem que nos países árabes sempre acontece guerra. Então, onde estão as tropas da ONU para poderem intervir nesse lugar? Onde estão as forças de pacificação? Que não entraram lá até hoje. Nós vemos que nós temos um trabalho importante pela frente, principalmente porque esse é um conflito que já dura dois anos, ele já não é um conflito de meses, não é um conflito pontual, e tudo indica que na Síria as coisas vão se prolongar ainda. Isso, então, pode gerar, além de um deslocamento forçado agora, temporário, pode gerar um deslocamento forçado para mais anos. Isso vai requerer tanto do Brasil quanto da comunidade internacional um envolvimento maior, uma responsabilidade maior para garantir que essas pessoas sejam acolhidas em outros países. Então, esses dois milhões de pessoas cadastradas, isso não é pouca gente. Então, hoje estão distribuídos em três, quatro países vizinhos. A tendência é, estourando o limite desses países de acolhimento, esse conflito vai extrapolar a região. Ou seja, é possível que cheguem no Brasil algumas famílias, algum número, ou então o próprio Brasil, o governo brasileiro, pode, no seu entendimento, promover algum tipo de acolhimento, como o reassentamento, por exemplo, dessas famílias sírias. Eu estive na Líbia duas vezes em 2011. Primeiro, no início da Primavera Árabe. Eu ingressei em março de 2011, depois de algumas peripécias. Tive que negociar com contrabandistas para fazer a minha entrada lá, porque não existe entrada legal. Quando o país está em guerra, é sempre assim. Todos os grupos que atuavam na Líbia e todos os que estão atuando na Síria contra o Bachar Al-Assad agora, são islâmicos. Só isso que eles têm em comum. Tem islâmicos de todos os batizes e moderados, de moderados a radicais. E eu diria assim, moderados no sentido que alguns, a maioria dos que estavam na Líbia e foram os que eu acompanhei, que queriam manter relações com o Ocidente, comerciais, econômicas com o Ocidente, exportar petróleo, importar bens, fazer um comércio livre com o Ocidente, leia-se a Europa e até os Estados Unidos. Os Estados Unidos com alguma relutância. A maioria deles também não gosta do norte-americano. Mas com a Europa eles mantinham contato. Esse pessoal acabou chegando ao poder lá na Líbia. E tinha grupos guerrilheiros menores, que eram completamente tradicionalistas, fundamentalistas. O pessoal, inclusive, se chamou a Shawar Kamiz, que é a túnica aquela. Passavam rezando quatro, cinco vezes por dia. Não falavam com os ocidentais. Inclusive, eu fui hostilizado bastante, eu e um grupo de repórteres, por esse tipo de militante, que não queria a presença de repórteres ocidentais documentando a guerra deles. Agora, Diego, se os Estados Unidos realmente resolver atacar a Síria ou qualquer outra potência resolver derrubar o seu líder, isso pode acabar com o regime? Não pode, de certa maneira, intensificar essa guerra civil que já está instalada e até enterrar de vez a possibilidade de diálogo e de paz, inclusive, entre os povos? Muito boa essa questão. Eu quero retomar com alguns pontos que a Silvia colocou, que eu acho que é base para explicar aí. Como o regime sírio é um dos mais bem armados, qualquer eventual intervenção na Síria vai produzir um efeito, primeiro, uma violência, um derramamento de sangue generalizado, porque o regime goza, sim, de um apoio expressivo, e goza de um apoio expressivo porque ele representa as minorias alauítas, os cristãos, os armênios e outros que têm ciência, que num regime sunita ou arrabita, apoiado pela Arábia Saudita ou pelo Catar, serão refugiados. Então, eu preciso ter clareza disso aí. É a substituição de um regime laico, com todos os problemas que a gente sabe, por um regime que vai perseguir, como já perseguiu outras, essas minorias em outras realidades. Então, primeiro, um derramamento de sangue em âmbito interno, uma grande quantidade de refugiados que já estão lá, e, segundo, o que eu acho que é mais importante, é um efeito de desestabilização regional. Por isso que eu concordo com a Síria quando ela fala que há uma dinâmica interna, e essa dinâmica deve ser considerada, só que há uma dinâmica regional e uma dinâmica global que se interrelacionam, que são absolutamente cruciais. Por exemplo, do ponto de vista regional, além do envolvimento da Arábia Saudita e do Catar no conflito, financiando os tais rebeldes, e, portanto, não pode ser só doméstico, você tem o Hezbollah envolvido nisso aí, e todo o sul do Líbano, o norte de Israel que vai se envolver nisso, o Irã está fatalmente envolvido nessa temática, os curdos que estão na Turquia, que também têm interesse nessa realidade regional, isso, assim, para falar, os curdos do Iraque, os xiitas do Iraque, isso para falar, sim, dos aspectos mais imediatos da dinâmica regional, sem falar na dinâmica global que envolve a Rússia, os portos que ela tem, que ela opera na Síria, a presença americana e ocidental no controle da região. Na minha opinião, e por isso eu acho que também tem uma dinâmica regional e global muito forte, a guerra contra a Síria é uma etapa da guerra contra o Irã. Portanto, eu não consigo separar esse aspecto da intervenção com o derramamento de sangue interno e os efeitos na política regional e global. Nós falávamos aqui no intervalo, Silvia, por que você acredita na possibilidade de uma democracia islâmica nessa linha? Não, eu concordo. Eu acho que, em primeiro lugar, é discutir o laicismo do próprio regime do Assad. Quando esse regime que está no poder, ele representa basicamente 12% ou 15% dessa minoria alauí e esse exército, o exército que sustenta esse regime é um exército composto basicamente dessa minoria, que é um brand específico do xiísmo, eu não consigo ver um regime desses como laico. Além disso, eu penso que um dos grandes problemas, e aí eu estou com o Diego quando ele diz isso, um dos grandes problemas de haver uma intervenção mais forte na região, ou seja, derrubar o regime do Assad, é o processo que vai se dar em âmbito de conflitos regionais, porque o Estado seria aquela entidade, aquele aparato que detém o monopólio do uso legítimo da força coerciva. E na Síria, o exército vai exercer essa função. Na Síria, o exército está totalmente identificado com o regime do Assad. Ele não está ali para defender o Estado sírio, ele está ali para defender o regime da família Assad. E é possível derrubar um regime, porque se nós formos comparar com o Iraque, por exemplo, o que se instalou foi um caos, depois da derrubada do Síria. É a própria Líbia, né? Deixa eu só terminar essa parte especificamente, já que tu tocou nesse assunto. Se é possível derrubar esse regime, é, mas vai acontecer exatamente como aconteceu no Iraque, que tu desmancha o Estado. Porque esses Estados, eu acho que é muito importante lembrar disso, esses Estados são Estados artificiais, criados artificialmente, e que eles não teriam essa configuração estatal se eles tivessem, se esses Estados tivessem nascido da sua própria configuração histórica e política. Então, como são Estados artificiais, qualquer ruptura que tu dá na construção desses Estados, o que acontece é que tu tem um desmanche estatal, que aconteceu no Iraque. O Iraque hoje não é mais um Estado. Então, eu acho que o principal problema hoje que pode acontecer na Síria, na tentativa de derrubar o Assad, é, e o exército que estaria ali para defender o Estado, mas que a população percebe como identificado com o regime, vai acontecer o quê? Como é que vai se lidar com esse exército, que é um exército totalmente identificado com o regime? Que é diferente do Egito. O Egito, o exército egípcio serve ao Estado egípcio, não ao regime do Mubarak ou ao regime do Nasser. É um exército que, de alguma maneira, se relaciona com o regime, mas também ele está separado, porque ele ainda está acima como Estado. Mas na Síria isso não existe. E aí, o que vai acontecer se houver uma intervenção? Que eu repito, acho que não vai acontecer. Tá, vamos passar para o outro lado. Por favor. Se não houver uma intervenção, Gabriela, isso não pode, de certa maneira, fortalecer países aliados como o Irã, a Coreia, para que realmente aumentem o seu arsenal químico e disser, bom, Estados Unidos, a partir de agora, perdeu a sua credibilidade, de nós somos os donos do mundo e podemos fazer o que quisermos. Não sei. Eu acho que essa última, eu não sei se foi um tropeço do Kerry ou se de fato foi um pensamento da, uma articulação interna da política norte-americana, mas essa última proposta de uma solução diplomática da instalação de funcionários da ONU para verificar a entrega das armas químicas, eu achei uma cartada muito inteligente. Se foi, assim, bem pensada, eu achei muito inteligente do governo. Mas um prazo de 10 dias é possível? Não sei bem como eles vão colocar os termos, porque eles vão criar um protocolo agora, indicando todos os procedimentos. Mas achei uma cartada muito boa do governo, porque se ele conseguir resolver essa questão de forma diplomática, ele ganhou, o jogo de xadrez está ganho, porque, na verdade, não vejo um interesse norte-americano na troca de regime do balanço de poder dentro da Síria, não vejo essa possibilidade de pensamento. Vejo, sim, uma tentativa, uma demonstração, digamos assim, de resgate até do presidente, porque ele traçou uma linha vermelha há um ano atrás e ficou nessa responsabilidade. Então, mas não vejo uma vontade direta de uma intervenção. De qualquer forma, todo o planejamento da intervenção agora é um ataque quase cirúrgico, que eles estão indicando que é um período pequeno, sem tropas no chão. Então, a gente não decide nenhum conflito sem ter homem no território. Então, acho muito difícil, vai lançar o bombardeio, seria muito mais psicológico para alguns, para tentar desestabilizar um pouco. Então, se ele conseguir não intervir e resolver isso diplomaticamente agora, e talvez desemperrar um pouco a posição russa no Conselho, e talvez abrir um pouquinho para opções jurídicas e diplomáticas dentro das organizações, talvez até contando com a Liga Árabe, se a Rússia abrir um pouco, porque a Rússia já indicou que se for aceito esse tipo de negociação, ela vai poder abrir um pouquinho o seu posicionamento. Acho que vai ser uma ótima solução para o governo Obama. Agora, eu sempre fico com essa dúvida, Diego, na verdade. Por que é sempre preciso chegar ao limite, ter um ataque químico, ter várias mortes, para que possa haver uma intervenção? Eu acho que as analogias históricas nos ensinam algumas coisas. Por exemplo, eu acho que esse prazo curto e o tal do evento da arma química é exatamente para legitimar uma intervenção. porque, no caso do Iraque, por exemplo, que foi o último, onde as semelhanças são impressionantes, o José Maurício Bustani, que era um diplomata brasileiro, era o representante máximo da OPAQ, estava trazendo o Iraque para dentro da organização para provar que não tinha, e ele foi removido dessa posição dos Estados Unidos para que não houvesse uma resolução diplomática no problema e para que persistisse a suspeita e, consequentemente, o pretexto para intervir. Então, me parece que o caso, tanto do evento das armas químicas, quanto o criar uma condição em que tu coloca uma condição política que não pode ser cumprida. Quando tu coloca uma situação política que não pode ser cumprida, é que teu objetivo é que ela não seja cumprida e que a coisa seja resolvida pelo recurso à força. A principal forma de acabar com o conflito na Síria é deixar de financiar os rebeldes que recebem arma e dinheiro. É muito simples. É só botar lá no Google rebeldes sírios e imagens que tu vai ver que os caras têm armas que uma pessoa convencional não tem em casa e que aquelas armas... Ninguém tem um morteiro em casa, vou usar agora na guerra civil contra o governo. E isso é uma situação construída, certo? Se tu pegar os documentos do Wikileaks, a embaixada americana em Damasco falava da necessidade de democratização da Síria, de mudança de regime, coisa que aconteceu que também não é o primeiro caso desde o fim da Guerra Fria. Nós tivemos a Revolução Laranja, nós tivemos a Revolução na Georgia, das Rosas. Há uma série de casos onde o Serviço de Inteligência americano atuou para promover a mudança de regime. E a gente está vendo isso agora, Serviço de Inteligência americano, que não tem nenhuma desavença com o governo americano, com o governo brasileiro, está monitorando diretamente a presidente, está monitorando diretamente a questão do petróleo brasileiro. Eles podem fazer muito mais por uma situação onde os interesses deles estejam envolvidos. E a questão também do uso de imagens, do uso da própria questão humanitária agora, nesse conflito, mostra exatamente isso, é um desespero para provar uma necessidade de estratégia política. Pois é, mas há um alvo político definido, Silvia, porque fala-se em derrubar o líder, fala-se em derrubar o regime, fala-se em retirar as armas químicas, em atacar o país, mas qual é o alvo político que realmente se quer atingir? Tipo, qual é a finalidade de um possível ataque? Eu acho que esse, provavelmente o que a Gabriela disse é verdade, né? Eles não devem, ninguém deve saber exatamente qual é a finalidade, assim, qual o ganho que se teria, o que se ganharia com uma intervenção na Síria. Agora, de qualquer maneira, embora eu concorde que uma das maneiras de acabar com esse conflito seria parar de financiar grupos rebeldes, eu também acho que uma das maneiras de resolver não esse conflito na Síria, porque isso não é o grande problema da Síria. O problema da Síria é você ter um Estado que funciona basicamente desde a sua existência sob ditaduras militares. E aí o problema dessa situação toda é que não é só parar de financiar os grupos rebeldes, mas é parar de financiar também essa ditadura que está no poder há 40 anos. Porque uma coisa vai se chegar num momento que vai ter que tomar algumas decisões em relação ao que fazer. ou se se age efetivamente, aí você teria, então, não sei, uma força internacional que vai colaborar com o desenvolvimento do Estado, eu não sei o que vai acontecer, ou simplesmente parem de se meter. A Rússia pare de armar esse regime, os Estados Unidos e seus aliados parem de armar esses grupos rebeldes, mas aí, claro, a gente fica na história da carochina, isso não vai acontecer, eles vão continuar fazendo isso. Então, o que acontece é que eu, particularmente, que venho, sei lá, 15 anos estudando isso sistematicamente, a única coisa que me vem na cabeça é que algum outro tipo de leitura dos problemas regionais vão ter que ser feitos para que a gente comece a propor um novo tipo de solução. Porque as leituras são antigas, é sempre a Guerra Fria, é sempre o poder dos Estados Unidos, é a Rússia, e o que acontece, as respostas são iguais. Ou intervém, ou não intervém, ou chamam o Conselho de Segurança da ONU, a gente tem que começar a fazer algum outro tipo de leitura para conseguir propor outros tipos de soluções. Porque essas que estão na mesa hoje, para a escolha, nenhuma delas serve. Nenhuma delas serve aos interesses sírios. Porque agora, por exemplo, quando tu me pergunta a questão do se deram esse ultimato, se o Assad cumprir. Tá, e aí cumpriu o ultimato, e agora tudo bem. E aí retoma a questão na Síria. E como é que fica a questão? Vai se sair esse regime do poder ou não vai? A Primavera Árabe, eu enxergo o conflito da Síria dentro do processo Primaveria Árabe, dentro do processo revolucionário árabe. E esse regime vai ser derrubado como os outros foram. O problema é que, contando com a ajuda externa, vai só dificultar o processo exterior, o processo de reerguer desse Estado, como está acontecendo na Líbia. Isso tem que ser um processo interno deles, e as forças que estão por fora, como é os Estados Unidos, como é a Rússia, têm que parar de se intrometer nisso. E dependendo do tipo de intervenção, o Assad pode virar um herói árabe. Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Quais as alternativas, além da intervenção nos Estados Unidos, para poder diminuir ou pelo menos extinguir se há essa possibilidade, o conflito sírio. Não sai daí. Depois do intervalo, ainda dicas de filmes e livros dados pelos nossos convidados. E estamos de volta com o programa Mobiliza. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. Estamos discutindo a crise na Síria e as repercussões disso. E você também pode comentar, curtir e até compartilhar a nossa página no Facebook. O interesse é facebook.com.br. Silvia, a gente falava aqui no bloco anterior, que outras alternativas haveria para encerrar, se possível, o conflito na Síria, até em outros países do Oriente Médio. E de que maneira a Síria poderia pagar por esses crimes de guerra, caso eles fossem comprovados? São três perguntas, né? Vou tentar... Me parece que, em primeiro lugar, seria parar de tratar a Síria como um lugar onde disputas entre grandes poderes acontecem e começar a respeitar o Estado sírio e a população síria como seres a serem levados em conta no momento do processo de tomada de decisão política. A segunda questão seria se toda a energia que está sendo investida no mundo hoje, político e até intelectual acadêmico, para se discutir se vai ter intervenção ou não e quais serão as consequências de uma intervenção ou não. Se essa energia estivesse sendo investida em se discutir, de que maneira a gente pode realmente trazer não só o Assad, como todos esses diversos grupos que estão disputando o poder na Síria e os outros que não estão pegando em armas e fazer eles discutirem e achar uma solução para eles interna que satisfaça a vontade desses grupos de alguma maneira. é lógico que pode ser uma coisa meio utópica, pensar que você nunca vai conseguir chegar a um acordo, mas a população síria está aí, ao invés dessa população estar fugindo para países vizinhos, elas poderiam estar dentro do Estado tentando achar alguma solução, participar de um processo de tomada de decisão democrático. Eu não estou aqui na fantasia das eleições liberais, mas uma ideia mínima de engajar a população síria e aqui eu estou falando basicamente dos intelectuais sírios, dos pensadores sírios que estão completamente excluídos desse debate. Todo mundo, todos os pensadores que estão discutindo a questão síria são o norte-americano, são europeus e os intelectuais sírios, os pensadores sírios que eram para ser chamados para participar desse debate para o futuro da Síria, onde eles estão. Então, eu acho que a solução é investir a energia onde ela deve ser investida, em buscar uma solução negociada e pacífica para esse conflito, tendo a Síria como centro e esquecendo os grandes poderes globais e quem é que tem mais poder, quem é que pode mostrar mais poder nesse jogo. Acho que mudar o foco é a única solução que me parece viável para se resolver o problema da Síria de maneira que satisfaça a população síria e não os interesses de poderes globais. A justificativa conhecida, né, Diego, para essa revolta é o controle das grandes potências no petróleo, na fabricação do petróleo no país. Que outras razões justificariam? Olha, eu queria primeiro considerar sobre os interesses envolvidos na região, que foi abordado no bloco anterior. Primeiro fato fundamental é que o governo sírio não é um governo alinhado, embora seja um governo previsível. E aí eu concordo com os colegas quando abordaram que talvez essa fosse, seja a melhor alternativa para os Estados Unidos na região. Mas como a gente estava conversando no intervalo, nem sempre o governo dos Estados Unidos é consequente. Se assim o fosse, não teria removido o Saddam Hussein e o Kadhafi da Líbia. Então, há uma série de interesses, não só domésticos, portanto da mudança do regime, como? Primeiro, a Rússia opera os portos da região e, portanto, o interesse histórico dos Estados Unidos de cercarem a Rússia. A gente conhece o caso da Ucrânia, o caso da Geórgia, o caso do Afeganistão, dos países da Ásia Central. Tem o interesse em neutralizar o acesso do Hezbollah a armamento, tem o acesso ao Irã, no qual a Síria é uma etapa fundamental. Tu tens, inclusive, esse aspecto que tu levantou. Então, embora as reservas provadas da Síria hoje sejam pequenas e a produção também seja pequena, os estudos de geologia da inteligência americana indicam que ele pode ter um potencial enorme de petróleo naquela região que vai da Síria, o Líbano até Israel. Então, tu tem também esse aspecto, esse aspecto aí, digamos, energéticos. Aí vão dizer, mas os Estados Unidos agora está com uma grande capacidade de produção de petróleo, por conta das reservas de xisto. Ora, mas tão importante quanto controlar, digamos assim, beber o petróleo, é controlar a torneira, porque é ela que garante o acesso às outras potências emergentes. Portanto, o que tu tens ali é um redesenho de forças na região, no qual o governo sírio está imprensado nesse conjunto de interesses regionais e globais e precisa resolver uma dinâmica doméstica, que também tem, como eu disse, a atuação de outros interesses. Há alguma possibilidade, Gabriela, no futuro de existir paz no Oriente Médio? Essa é difícil. Creio que sim, sou uma otimista, mas não tão cedo. Não, só gostaria de resgatar aqui uma questão bem específica da posição norte-americana nesse conflito, principalmente na perspectiva da atuação do governo Obama, um governo que fez a sua eleição baseada no discurso pacifista, está no poder agora e, pela circunstância geral da política externa americana, acabou se envolvendo nesse conflito e agora não parece saber muito bem para que lado vai. Então, a gente vê essa insegurança, vê o problema da própria prova de se foi assado realmente que usou armas químicas, isso vem sendo dado pela mídia como se fosse fato certo, não sabemos. Também não sabemos, com certeza, como esses grupos vão passar a agir diante da eventual, como eles vão se reunir diante da eventual intervenção. E, principalmente, infelizmente, gostaria de salientar mais uma vez que, enquanto nós não tivermos a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando a gente tiver uma participação maior dos países, a questão do direito de veto, quando a gente não tiver uma reforma profunda dentro da instituição, o que a gente vai ver a cada dia é o descarte da ONU nas grandes controvérsias mundiais, o problema sério do desrespeito ao direito internacional, porque aí a gente vê a cada conflito uma situação muito similar, resolvida de forma completamente diferente. Então, dependendo das alianças políticas, do conserto que é feito para aquele conflito específico, a gente vai ter uma solução completamente diferente. Esse discurso humanitário teria razão de ser, sim, se nós tivéssemos um instrumento normativo que garantisse a sua aplicação sempre, independentemente de ser amigo daquele, esse ou desse. Então, esse é o principal depoimento que eu quero trazer aqui. Nós precisaríamos de uma reforma da ONU, precisaríamos de normas mais eficazes e independentes, muito mais independentes da questão política, para que a gente possa aplicar essa questão humanitária, o discurso humanitário, a própria assistência e a intervenção humanitária nesses conflitos. Ou seja, a solução ainda está muito longe. Está muito longe. Infelizmente, ainda não temos como prever um momento mais pacífico para o Oriente Médio e de forma que, no meu entender, uma intervenção prejudicaria muito toda a região. Para quem quiser saber um pouco mais sobre este assunto, que é de fundamental importância, para entender um pouco a história do mundo, os nossos convidados vão dar agora as dicas de livros e filmes. Quem começa é a professora Gabriela, que nos trouxe hoje duas dicas. A primeira é a publicação do livro The Golden Fleece. O que trata essa publicação, essa obra? Então, essa obra, justamente, ela traz uma série de artigos que vão justificar cada intervenção dita humanitária. Então, ela analisa em vários lugares o que estava acontecendo no lugar, qual era a situação política, situação regional e aí a necessidade, entre aspas, humanitária de intervenção. É muito interessante. E a outra obra... A outra é a minha. É da tua autoria, se chama Direito, Guerra e Terror, os Novos Desafios do Direito Internacional pós 11 de setembro. O que a gente encontra nesse livro? Então, nesse livro, vocês encontram toda a explicação sobre como funciona a ONU, quando é que a gente pode ter autorização dos da força, o direito humanitário, as operações de paz, como é que elas são instaladas, como é que acontece. Então, toda essa perspectiva jurídica internacional, vocês encontram nessa obra. E a tua dica, Diego? A minha dica de livro é o livro do Domenico Losur, da Linguagem de Império, sobretudo a primeira parte que discute e problematiza conceitos que são dados no senso comum e na mídia ocidental, sobretudo, que é o conceito de fundamentalismo e o conceito de terrorismo. Acho fundamental entender e discutir isso, como se constroem esses conceitos para legitimar determinadas ações políticas. É importante lembrar que todos aqueles que resistiram durante o regime militar foram considerados terroristas no Brasil. Mandela até sair da cadeira é terrorista. Então, a construção do conceito de terrorismo, de fundamentalismo, é um mecanismo-chave da própria dinâmica política, sobretudo naquela região. A dica da Silvia é a Primavera Árabe, entre a democracia e a geopolítica do petróleo, do Paulo Fagundes Vicentini. Essa é a minha dica, eu decidi fazer uma homenagem aos meus dois orientadores, um meu orientador de mestrado, outro meu orientador de doutorado. Acho que nesse livro do professor Vicentini eu tenho uma visão histórica sobre os acontecimentos no Oriente Médio, mais ou menos desde o último século até hoje, com uma análise política profunda, muito bem elucidada. E eu acho uma leitura fundamental. E a outra obra é The Power and the People. Esse é do meu orientador de doutorado, o Charles Tripper. Nessa obra, o Charles explica, na verdade, ele mostra a Primavera Árabe como só um dos, talvez o último, nesse momento, dos eventos, dos momentos de resistência que existem no Oriente Médio, já operando há séculos, operando na resistência contra a opressão, que vem antes dessas ditaduras estarem no poder ou colocadas ou suportadas por democracias supostamente ocidentais. Vamos às dicas de filmes. Então, a da Gabriela é Valsa com Bachir. Foi indicada ao Oscar, inclusive, Gabriela. Foi. Excelente filme, embora seja uma animação, uma animação para adultos, muito tocante. Então, é toda a questão de um ex-soldado na Primeira Guerra do Líbano e o depoimento e a questão da consciência dele. Ele tem um sonho com cachorros e aí isso vai perseguindo. É muito interessante o filme, um filme de abrir a cabeça, digamos assim. É muito bom. Já a dica do professor Diego é Siriana, a indústria do petróleo. Esse filme mostra a importância do petróleo no âmbito doméstico dos países e âmbito regional e internacional. Mostra, por exemplo, como o serviço de inteligência, as embaixadas dos países que querem obter ascendência sobre esses países buscam cooptar as elites e aqueles que se mostram relativamente independentes em algum momento sua trajetória desviada para que não alcancem o poder e não alterem a autonomia do país. Em certa medida, é disso que se trata quando a gente escute o Oriente Médio. Notem que todos os governos laicos ou mais ou menos independentistas foram removidos pelo Ocidente desde o Nasser passando pelo Arafat e todos os outros, ou nacional, socialistas, ou laicos, ou qualquer coisa que o valha, em nome, muitas vezes, de regimes monárquicos, regimes teocráticos, e depois o pretexto é fazer uma guerra para combatê-los. Um negócio fantástico. A gente até está mostrando umas cenas do filme para que as pessoas possam aí já saber um pouco mais. Já a dica da professora Silvia é The Battle for the Arab View. Ah, essa The Battle for the Arab View é um documentário muito bacana que mostra as diferentes narrativas da Al-Jazeera e da Arábia da Revolução no Egito, mostrando de que maneira o posicionamento do regime saudita e do regime do Catar, como o conflito entre esses regimes em relação à Revolução Egípcia, é demonstrada na narrativa dessas emissoras dos eventos que ocorreram e levaram a derrubar do Mubarak do poder. É facilmente encontrado esse documentário, Silvia. Me pegou. A gente consegue encontrar ele na locadora. Bom, vamos buscar para ver se a gente encontra. De repente, está na internet, tem também mais alguns trechinhos. Na internet, certamente tem. Então, tá, vamos às nossas considerações finais para encerrar o nosso debate de hoje. Silvia, para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, de que forma, qual é o posicionamento que as pessoas podem, a partir do nosso debate, ter? Para abrir um pouco a visão. Uau, eu acho que a primeira coisa a fazer é questionar o discurso vigente, padrão. Não só o discurso da mídia, mas também o discurso dos intelectuais que a gente vê com frequência falando na televisão. Normalmente, é buscar o caminho alternativo, não só da notícia, mas do pensamento intelectual mesmo. Uma boa maneira que eu acho de perceber é ver como os intelectuais, os pensadores árabes enxergam isso. E isso seria uma coisa fundamental, sair do espectro norte-americano e europeu e exatamente ver como os pensadores árabes, e isso não está disponível só em árabe. A gente consegue ver hoje, acessar, por exemplo, pela Al-Arábia e pela Al-Jazeera em inglês, os debates que acontecem entre os intelectuais árabes sobre o que está acontecendo na Síria. Acho que seria fundamental a gente ver a perspectiva deles para conseguir tirar o nosso eurocentrismo, se livrar das amarras eurocêntricas e conseguir enxergar o mundo árabe como uma região que, sim, ela tem alguma autonomia. Ela não é só um palco onde os grandes poderes exercem funções. Ela também é uma região autônoma e deve ser vista como tal. E, Diego, resgatar um pouco também a história de conflitos anteriores, né? Para entender as razões do porquê acontece isso. Eu acho que essa é realmente a minha dica. Há precedentes históricos, há lições históricas, não só no Iraque ou na Líbia, não só com as revelações das violações da atuação da CIA agora recentemente no Brasil e em outros países, mas questões históricas de uso de armas químicas pelas próprias grandes potências, a dinâmica dos países ocidentais no Oriente Médio, de como isso produziu a relação entre grupos internamente e internacionalmente. Eu acho que tudo isso faz parte de elementos importantes para a compreensão daquela realidade. Gabriela. Acho fundamental a posição do professor Diego de conhecer outros conflitos e também conhecer o direito internacional, saber bem o que a gente pode fazer, o dever ser, para depois poder criticar o ser. E até saber quais são as consequências também, né? É, exatamente. Desses crimes de guerra e desses conflitos. A gente só sabe o comportamento político, tem que saber o que esse comportamento está fazendo contra o que pelo menos a gente já tem, o que a gente já combinou. Não querer mudar as regras do jogo para qualquer necessidade. Tá certo. Gente, muito obrigada pelo debate de hoje, pela participação de vocês e até a próxima. Obrigada. Obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o programa Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana, sempre com um tema novo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri